Dias 1º e 2º de agosto aconteceu a primeira etapa da Real Mountain Bike, prova que teve como cenário trechos da histórica Estrada Real em Cunha, interior de São Paulo. Organizada por Lucas Abdala, um apaixonado pelo MTB, a prova ofereceu tudo o que um ciclista de montanha gosta. Paisagens incríveis, uma excelente infraestrutura e muitos desafios. Não era à toa a empolgação dos atletas antes da largada. Oi, eu sou Paula Pereira de Talbaté, vim aqui em Cunha, hoje um dia maravilhoso participar do Real Mountain Bike. Aqui em Cunha, quando falam, está valendo ou sobe ou desce mesmo, então vamos lá. É isso aí, vai ser show. O percurso com 38 quilômetros começou nas ruas da cidade, mas logo os participantes já podiam admirar a paisagem natural de uma região que tem muita história para contar. Por este caminho dos Guaianás, em 1597, avançaram as forças de Martim Correia de Sá para combater os tamoios. Aqui também foi rota do ouro no século XVII. Mas hoje, a história é outra. É de conquista, de superação, de single tracks e muita subida. Uma prova que buscou mostrar um MTB de verdade. O ciclismo de montanha, ou MTB, entrou para o Programa Olímpico em Atlanta, em 1996. Portanto, em 2016, serão 20 anos de disputas incríveis nesta modalidade. Com este forte apelo, o MTB não para de crescer em número de praticantes em todo o mundo. No Brasil, este crescimento é percebido pelo volume de provas de MTB que acontecem de norte a sul do país. Afinal, em nosso país, tem tudo o que um ciclista de aventura gosta. Uma natureza exuberante, com relevos incríveis e um clima excelente. A primeira etapa da Real MTB teve um percurso de 38 quilômetros, com disputas solo, feminina e masculina, e em duplas, feminina, masculina e mista. Além da modalidade cicloturismo, com apenas 15 quilômetros, para quem ainda não está no nível de uma competição mais forte, e só queria mesmo pedalar pelo caminho da prova. O clima seco não impediu que os atletas precisassem superar também a lama. E olha que nessa hora, uma mão ajuda a outra. Um esporte off-road sempre tem esse viés solidário. O atleta nunca está sozinho. Empurrar a bike quando só as pernas já não são mais suficientes é clássico numa prova destas. Mesmo os atletas mais preparados podem usar o recurso até mesmo para se prevenir de quedas em lugares mais críticos. Algumas vezes, a opção é fazer um zigue-zague para quebrar um pouco a subida. O clima frio pela manhã esquentou bem durante o dia. Bom até para aquela passadinha pelo rio para refrescar o corpo. E foram 38 quilômetros de lindas paisagens. Aquela típica tranquilidade rural foi modificada pela energia dos ciclistas que cruzaram várias propriedades da região antes de retornar e cruzar a linha de chegada e comemorar. Na dupla mista campeã, a alegria estava estampada no rosto. Ana Paula Pereira e Paulo Sérgio Dantas concluíram o percurso em 1 hora, 57 minutos e 47 segundos. Já ganhamos aqui a primeira real mountain bike, sensacional o percurso, bastante single track, uma delícia, bastante estrada para pegar a velocidade, subidas sensacionais, um visual maravilhoso. Vai ser a primeira de muitas, eu estarei em todas, se Deus quiser, ele há de querer. Muito obrigada, parabéns, Luca, acaba demais. Sara Manzeno Moisés cruzou a linha de chegada com 1 hora, 58 minutos e 43 segundos e levou o primeiro lugar na categoria pró. Bom, aqui na cidade de Cunha, então, prova mountain bike real, mountain bike, que passou pela estrada real, uma prova muito bem organizada, circuitinho show, bastante trilhazinha, algumas partes técnicas, teve rio, teve atoleiro, muita subida, uma prova, apesar da distância ser curta, foi bem durinha pela altimetria e muito bem organizada e a paisagem sensacional. A organização está de parabéns e ano que vem estamos aqui, se Deus quiser, novamente. Entre os homens da categoria pró, o experiente Leandro Donizete veio com tudo e concluiu em 1 hora, 31 minutos e 40 segundos, ficando com o primeiro lugar no pódio. Começou com o ritmo bem alto no começo, eu vim sofrendo um pouco, porque fiquei um tempo parado, porque precisei passar por uma cirurgia, aí do meio para o fim eu vim usando um pouco da estratégia, um pouco meio da malandragem e deu para garantir o primeiro lugar. Para saber mais sobre as próximas etapas desta competição, acompanhe a página do Facebook, Real MTB Cunha. A Geli Promo preparou uma agenda vibrante, confira o que vem por aí. Dia 30 de agosto acontece o Desafio Morretes de Ciclismo. MTB Ciclismo de Estrada e Turismo para todos. Dia 25 de outubro tem a 4ª etapa do Circuito Estações MTB Marathon, a etapa Primavera. Dia 6 de dezembro tem a 2ª etapa do Circuito Batel de Ciclismo, para quem adora velocidade. Organize sua agenda, convide os amigos e venha participar. Informações e inscrições pelo site glpromo.com.br Bem, o programa está chegando ao final, mas você que quer acompanhar o programa também na internet, visite e assine nosso canal no YouTube, TV Sport Time. Estamos também nas redes Facebook e Twitter. Para falar com a gente e mostrar o seu esporte na TV, envie e-mail para contato.com.br. Se preferir, ligue ou envie um SMS para 041-9919-3583. Participe, afinal este programa é feito para levar até você um entretenimento de qualidade que trata o esporte de um jeito bem diferente. Semana que vem tem mais e eu espero você aqui. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus